Olá, bom dia pessoal, lembra que eu tinha falado para vocês que de todas as minhas mudas de rosas deserto plantada no chão aqui, estava bonita isso aqui e eu tinha mexido em uma aqui, voltei no sítio hoje, olha isso aqui, isso aqui pessoal, o que deve ser Flávio? Galera, não é podridão, podridão é uma coisa fácil de você eliminar isso aqui é a famosa murchadeira, essa daqui aconteceu pessoal, porque excesso de água, mas molhando Flávio, estava chovendo direto e vocês podem ver que aqui corria uma enxorrada do lado, olha, aí sem explicação, como diz o outro e outra coisa que eu vou indicar para vocês, para não estar acontecendo, quando vocês for passar o cúmulos, enxofre ou qualquer outro tipo de veneno para combater praga, isso, aquilo, para a muda de vocês que está plantada no chão joga, além de você jogar nas folhas, joga aqui também, porque Flávio, plantado diretamente no chão está dando menos trabalhos para mim, o trabalho que tem é que você tem que limpar, manter limpo mas também pessoal, pode dar mais fungos, pode ver como se diz, vai vir minhoca, que nem aqui mesmo vocês podem ver que aqui é um, olha, isso aqui, olha, é de minhoca, então o que acontece, pode vir mais fungos, mais pragas Flávio, você vai plantar outro no lugar? Não pessoal, aqui o que vai acontecer, a hora que eu vim passar veneno, que eu passei, foi ontem, 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 não sei, então o que acontece, eu dou uma molhada boa de veneno, dou uma enxarcada boa aqui por perto, aqui ó, do cúmulos, o enxofre, ou barragem, ou qualquer outra coisa que você jogar na sua rosa deserta, dá uma ajeitada, deixa aqui uns, uma semana mais ou menos depois você vem, pode plantar outra muda aqui, sem problema nenhum, tá, mas sempre que vocês, a rosa deserta que vocês mantém no chão, ó, jogou veneno aqui, deixa escorrer no caldex, deixa escorrer lá, tá, não, ó, não esqueça essa dica, deixa escorrer lá, porque é bom, é bom porque ele vai descer e pegar a umidade e vai lá nas raízes, pelo menos livre de, de, de pegar, tá, insetos que vai lá na raiz, é isso e aquilo forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, obrigado